E aí pessoal, tudo bem? Como vai? Então, como tinha prometido, hoje vamos a começar de verdade, já todo mundo instalou o Eje, se alguém não instalou, volte em duas casas, né? Então volte, assista aos primeiros vídeos da quarentena, veja o primeiro, veja o segundo, curta, e aí veja como instalar o programa Eje e agora vamos começar a trabalhar com ele. Como falei, não vai ser um curso de Eje, na verdade, alunos meus precisam fazer algumas coisas, então vou ir disponibilizando tutoriais para executar alguns trabalhos pontuais, mas vai ser trabalhos bem interessantes e que certezas vocês fazem para aprender a mexer no Eje. Na verdade, eu aprendi dessa forma, não é que fiz um curso de Eje para aprender Eje, simplesmente comecei a resolver meus problemas com o próprio Eje. Beleza? Então, o que estamos trabalhando? Na verdade, o que estamos querendo fazer, estamos precisando ter mapas de distribuição de serpentes. Beleza? Então, informação geográfica, vamos ter vários tipos de informação geográfica que podemos trabalhar e o Eje não permite manipular eles. Então, temos a informação geográfica mais simples, pode ser o ponto geográfico, mandamos localizador com o celular, é o ponto geográfico, temos longitude e latitude, são duas coordenadas, é um ponto geográfico. Depois temos outro tipo de informação que é conhecido como shapefile, que são polígonos. Então, são mapas que são polígonos. Por exemplo, quando você vê um mapa dos estados do Brasil, cada estado são líneas, isso forma um polígono. Isso é um shapefile. Pode ser um mapa do mundo, com os países, pode ser o bioma do Brasil, pode ser regiões geográficas, pode ser vários tipos de polígonos. Então, esses polígonos, polígonos, que são um tipo de mapa, que não tem um valor adjudicado a esse polígono. O polígono não tem valor, eu simplesmente sei que aqui está, por exemplo, o Brasil. Faço assim pessoal, pois estou sem quadro, estamos com pouca tecnologia aqui dentro de casa, mas a ideia, acho que vocês estão entendendo, tomara. Como falava, são polígonos, contornos, são polígonos. Tem outro tipo de polígono, por exemplo, shapefile de rios, que são linhas, não chega a ser um polígono fechado, são linhas que determinam os rios, as vacias hidrográficas. Então, isso é um tipo de shapefile. Existem shapefile da distribuição das espécies. Então, são polígonos feitos de onde ocorrem as espécies. A distribuição das espécies é muito difícil, é muito difícil falar onde ocorre uma espécie, e onde não ocorre. Eu posso encontrar uma espécie em determinado local, e eu falo, bom, a espécie ocorre aqui, beleza, mas depende da minha amostragem que eu tenho ao longo do tempo, eu vou ter certeza que a espécie ocorrer. Então, os biólogos acostumam a fazer um tipo de mapa de distribuição que é um polígono, e diz, ah, a espécie ocorre mais ou menos por esta região. Não quer dizer que acontece em toda essa região. Mas esse tipo de mapas geralmente são feitos a partir dos pontos de ocorrência que tem uma espécie, sabemos onde ela ocorre, e especialistas que trabalham em determinada espécie fazem um polígono, determinando onde ocorreria essas espécies. Na verdade, utilizam várias metodologias para determinar essa distribuição dessas espécies. Então, são polígonos que são determinando onde poderia ocorrer uma determinada espécie, onde supostamente ocorre uma determinada espécie. Esses mapas são bem úteis para várias coisas. Então, muitas vezes, nós temos esses mapas, e precisamos, por exemplo, temos mapas, imaginemos que temos mapas polígonos de todos os mamíferos do mundo, onde ocorrem as espécies de mamíferos do mundo. E isso existe. Tem páginas, por exemplo, da USN, que tem esses polígonos de todos os mamíferos do mundo. Eu quero fazer, por exemplo, um mapa de riqueza. Eu quero saber quantas espécies existem em um determinado local. Então, com esses polígonos, eu não consigo saber quantas espécies existem em um determinado local. Então, o que fazemos? Muitas vezes, esses polígonos os transformamos em outro tipo de mapa, que é chamado de raster. Um raster já não é um polígono. Um raster vai ser um mapa, onde vai ter quadrículas, ou seja, células, e cada célula vai ter um valor. Então, muitas vezes, transformamos esses shapefiles em raster, onde ocorre a espécie, lhe damos um valor de 1, e onde não ocorre, lhe damos um valor de 0. Então, é um raster da distribuição da espécie. Mapa de raster tem vários. Muitas vezes temos raster, por exemplo, de temperatura. Quando vemos uma variável de temperatura no mundo, é um raster, onde se aumentamos, vamos ver que tem quadradinhos, e cada quadradinho tem um valor de temperatura. Então, temos vários tipos de mapas, e nós, nesta prática, não vou ser muito longo, o que vamos fazer? Vamos pegar shapefiles de distribuição de serpentes, e vamos transformá-las em raster. Então, isso não vamos fazer um eje. Para fazer isso, vamos ter que aprender como abrir shapefiles, vamos ter que aprender como abrir rasters, vamos aprender como mudar a resolução dos rasters. Por que? Porque eu falei que são quadrículas. Esas quadrículas podem ser de diferentes tamanhos. Podem ser quadrículas de 1 km por 1 km, de 5 km por 5 km, de 100 km por 100 km. Esse tamanho dessa quadrícula vai depender de nossa pergunta do que queremos fazer, a escala que queremos trabalhar. Beleza? Então, não é neste tutorial que eu vou colocar agora, eu vou colocar uma pasta, na verdade, para vocês baixarem. Então, antes de começar o tutorial, podem assistir até agora, mas antes de começar, baixem a pasta que vai estar aqui embaixo, nos detalhes do vídeo, eu vou colocar no Google Drive, já vou ver se começo a fazer algum repositorio um pouco melhor para isso, mas, por enquanto, está no Google Drive. Então, aproveitem, vai estar no Google Drive, vocês vão baixar todos os arquivos, vai ser uma pastinha completa, e quero que vocês coloquem no desktop de seu computador. A partir daí, podem continuar com este vídeo. Beleza? Abraço!